Este é o primeiro verso que nessa casa eu pego Já lhes põe a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Já lhes põe a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo São Gonçalo do Amarante, profetor dos namorados Trago uma fita no beijo, coração tão amarrado Coração tão orgulhoso, agora dança no xingado Pra louvar o Padre Santo e protetor dos namorados Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo São Gonçalo do Amarante, profetor dos casamentos Minha cidade, morena cheia de fita, pisando com elegância Ora viva São Gonçalo, ora viva São Gonçalo São Gonçalo do Amarante, profetor dos namorados Já lhes põe a madrugada, Padre, Filho e Espírito Santo Irmão Zé, pra você, foi improvisado, eu não lembrava a letra, mas valeu a intenção, eu aprendi Gente, obrigado